Olá, eu sou o professor Marcos Nunes, atualmente sou diretor aqui da FATIP, que é a Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sou professor na área de teologia prática, teologia pastoral, diaconia, teologia da missão. E estou gravando esse vídeo para o canal Inologia Cristã. E faço isso com muita alegria, porque os hinos são não só bonitos, maravilhosos, mas os hinos transmitem uma mensagem que fala ao nosso coração. São hinos compostos, muitos deles têm a sua história, compostos em momentos específicos na vida daqueles que compuseram. E por isso eu sou um defensor da inologia cristã, dos hinos, e sou um defensor de que esses hinos sejam cantados sempre através da congregação, da igreja, através dos corais. Nós precisamos sempre manter isso vivo, ou seja, essa tradição musical. Tem os cânticos novos? Ótimo. Mas os hinos não podem ser esquecidos jamais. Mas pelo contrário, eles fazem parte da vida da igreja, da história da igreja. Aqui na FATIP nós temos um espaço aí em memória do reverendo João Wilson Faustini, o maestro, na qual ele deixou um acervo para nós aqui. É uma sala na qual vocês podem vir aqui, podem visitar, podem conhecer parte da obra dele. E alguns hinos eu gostaria de mencionar aqui, que falam muito ao meu coração. Primeiro, aquele maravilhosa graça. O hino, tudo que fala da graça de Deus, para mim é muito caro, é maravilhoso demais. A graça de Deus derramada sobre nós. E esse hino consegue expressar bem sobre a importância e a beleza dessa graça. Um outro hino que também fala muito ao meu coração e me faz lembrar do meu saudoso pai, é aquele fim da sexta dia que meu pai me deu. Então, meu pai gostava muito deste hino, então é um hino que é muito caro para mim. Um outro hino que gosto muito e que não pode faltar, eu já disse, no dia que for meu ofício fúnebre, eu sei que é ruim falar isso, mas eu gosto de mencionar. Então, por ser até bastante organizado, já até escrevi minha liturgia lá, e tem que ter esse hino, que é o mais perto quero estar. E por último, menciono aqui um hino também muito importante na minha vida, porque amo a IPI do Brasil e importante para a IPI do Brasil, que é o pendão real, que é o hino oficial da nossa denominação. Então, por isso, eu reitero, cantem os hinos. Vejam no canal Inologia Cristã, ali os vídeos, porque a Inologia Cristã, ela faz essa, vamos dizer assim, essa apologia dos nossos hinos, e isso é sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja. Inologia Cristã, ali os hinos, Inologia Cristã, ali os hinos, e isso é sempre muito bem-vindo. Eu, Deus, em Ti E, tal que seja amor Eu, Deus, em Ti Sem fim de suplicar Mais tempo que é prestar Mais tempo que é prestar Ele é o Deus em Ti Mesmo a peregrina Na solidão De onde eu descansar No momento chão Sem sonhos vou poder Mais tempo que é prestar Mais tempo que é prestar Ele é o Deus em Ti E, tal que seja amor Eu, Deus, em Ti Eu, Deus, em Ti Amém De onde eu descansar Mais tempo que é prestar Mais tempo que é prestar Mais tempo que é prestar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL